Bom dia pessoal do meu canal, eu sou o Messias do canal Horta e Pomar e hoje eu estarei demonstrando para vocês como que a gente faz a poda de formação do maracujazeiro. A poda de formação é a segunda poda. A primeira poda é aquela que a gente escolhe a condução. Você vai podar ele chegando no fio, você vai cortar o ponteiro principal e vai guiar duas hastes, sendo uma para cada lado. Quando a haste alcança a distância desejada, no meu caso, as plantas de maracujá estão a três metros uma da outra. Então seria em torno de um metro e meio. Eu deixo passar um pouco mais, deixo uma passar pela outra, para não deixar frestas na formação. É pessoal, é muito simples. Já se encontraram, identifiquei, cortei. Já se encontraram, procuro a rama mestre, cortei, cortei. Eu venho aqui e corto o olho, né? A ponteira da rama principal. Vejam que ela já está formando os botões florais, ó. Aqui, ó, botões florais. Então eu venho aqui, né? Essa ia para lá, cortei. Aqui vem de lá, passou para cá, eu vou cortar. O que acontece? Aqui, pessoal, é um que já foi feito, aquela poda de formação, há uns 15 dias. Vocês podem ver que todo ele começou a formar uma cortina. Ó, tá bem nutrido. Não dei nenhum sinal de deficiência nutricional. Foi bem adubado. Tanto a matéria orgânica, quanto o fósforo, foi feito uma calagem correta, fornecimento de enxofre. Então ele está formando bem. Se esse maracujá da região, que a gente chama, é um maracujá bom, vigoroso, só que a floração dele é um pouco tardia. Já o maracujá da variedade catarina, ele é lento na formação aqui, que se verificou para a gente. Ele não é tão agressivo, só que ele tem uma florada precoce. Essa é a diferença. E é isso aí, pessoal. Fez a poda de formação, rapidamente ele inicia a formação da cortina. E uma boa tarde a todos e até a próxima, pessoal!